Então você veio, talvez até vá me desculpar por ter me doado por inteiro Por não ter me doado, depois de tantos quadros, enfim Então você veio, talvez até vá me desculpar por ter me doado por inteiro Por não ter me doado, depois de tantos quadros, enfim Meu tempo de você, pra você Com a maioridade peregrino, eu não vou para o suficiente Com a maioridade peregrino, mas é muito fome Eu tenho medo dessa Eu tenho medo de mexic Familie, pera vez, não tem medo Eu tenho medo de mexic Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto